Não tem um livro referente, mas essa é uma questão. O Vicente está aí com a passagem, está aí com o Rio. E aí o que aconteceu? Está ali há 15 dias. Mãe é bicho sedoso. A mãe pegava duas bolas por um carro. Outro dia pegava uma mina para ligar no meio. A gente chegou a marcar a cara com o Vicente e disse assim, não. 15 dias. Você pega uma mina no meio do marcar. E pega um avião. Que eu digo uma coisa a você. Eu não vou mais viajar. Você há as viagens que eu vou fazer de avião. Eu lancei. Só desde que eu tinha uns 10 anos que eu tinha ali. Você passou a roupa, você passou a comer. É um saco de arrancar a vida. Quem quer passear? Um vez só. Pagando. Mas quem viajar é a coisa. Você não olha o jogo. Você é barato. Primeiro que é o seguinte. A gente pensa é que hoje quer matar você. Me tornei. Se não for na queda. Ele vai para você. Me aberto. E tem outro lugar. Um pouco. Um pouco. Dois. Dois. Três horas da noite. Você vai pegar uma coisa. Dois. 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 Aí, o cara do bem dormido. Será que vai pegar? Dois. 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 A outra. Dois. 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 E assim eu tenho que ir atrás da minha casa Eu tenho que ter medo de fazer isso A parte ali é tão fraca que até o peito É um peito ralado Olha, o peito É um peito, é um peito, é um pedaço de uma manhã de arango Uma garrafa de chique Por uma forma, uma parte ali é Sul de choro E eu que me faça essa catarina, eu só saia aqui Toda cidade da V&D é a diferença que a carregueira é de 1 milhão para parar os restritos. Quem quiser fazer revir, pega o voo branco do sul, sem contar o instrumento de saco. Hoje esse cara se vai fazer um avião que não serve para nada. O piloto deve estar pensando lá na batalha, não lembro, se você quiser. Falando com os que preferem o povo da Inglaterra. A Inglaterra fala que o comandante deve perguntar. Gostaria de informar que nós recebemos a 9.510 em algum lugar. Certo para quê? Isso. Eu vou do lado. Gostaria de informar que a temperatura externa é de 45 de novembro aqui. Certo para mim. Certo para mim. Vem왔ou com os que acreditavam. Eu vou confirmar que o dia para o nosso tempo deixou de bater. Fui na R$405.